As grandes dificuldades, a equipa do Brasil e também do Miguel Gomes conseguiram terminar a prova, enfim, há alguns problemas com o carro, mas que, apesar de tudo, conseguiram chegar ao fim numa prova muito difícil para esta equipa, botar cartas para segui-los desta feita. Carra de gol, prova a gol, prova a gol. Vou descansar um bocadinho, chegamos aqui, está tudo bem. Vão dar o pulo na mesma, ali para dentro da gol. Palmas para o Caixo Briggs, que, apesar de tudo, consegue manter-se em prova e terminar este trial de São Vicente, coração do Alvaro e Silva. Aplausos 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 Obrigada.